Olá pessoal, bem-vindos ao vlog do Por Onde Vamos. Estamos aqui reunidos novamente, né, Senhorita Queteada? Sim, em casa estamos. Por quê? Porque a gente sempre faz o possível pra atender aos desejos da família do Por Onde Vamos, né? Óbvio, se o cara fala assim, ai, me dá um avião. Não, também não é assim, né? Ah, bem menos do que um avião já não tá dando pra dar. Nem de papel já é difícil. O de papel ainda a gente pode considerar. Então é o seguinte, as pessoas pedem as coisas, mas a gente fala, e a gente tem tudo possível que dá, o que é factível a gente realiza. Então, pessoal, nas últimas lives eu tava falando, ah, faz um outro Pedro Responde e tudo mais. Então, a gente decidiu fazer o POV Responde, não é, Senhorita Queteada? É, a gente já teve um Pedro Responde. A gente ainda precisa gravar o meu Cat Responde. E provavelmente vai ser esse POV Responde também, porque as perguntas se passaram, né? É, mas tudo bem. Podem fazer perguntas para o POV, pra nós dois, indivíduos ou sobre o canal. Você escolhe o assunto, só, né? Tenha, por favor, bom senso, pra, né? Selecione bem a pergunta, porque a gente vai selecionar. Se der pra responder tudo, a gente responde. Responde tudo. Mas se tiver umas perguntas, assim, engraçadinhas, ou com conteúdo que não é legal, esquece. A gente nem vai responder. Vai ser excluída. Então nem perca o tempo de vocês. Exatamente. Então aí pra você mandar perguntinhas pra gente, vai ser a hashtag POV Responde. É muito simples. Aí você pode perguntar, ou de vídeo, bora, ou sei o que lá. Sempre tem as perguntas que a gente responde básicas, entre outras, tá bom? E aí a gente consegue bater esse papinho aí com a família do POV, que a gente gosta bastante, não é verdade? É, e obviamente a gente vai esperar um tempo, né? Não estamos dizendo que o próximo vlog será as respostas. Pode ser que sim. Depende da quantidade de perguntas que a gente tiver, né? É, tipo, tem uma pergunta. É, não vamos gravar um vlog pra cada pergunta. Aí a gente faz assim, o que você gostaria de ser... Tipo, pra dar bastante tempo, entendeu? O tempo do vlog. Exatamente. Aí a gente faz, tipo, uma dói, né? É, então. Procurando nele. Falando balês. Então, gente, vamos tentar acumular umas perguntas. Se as perguntas chegarem logo, a gente responde logo. Se não tiver um número muito bacana de perguntas, eu acho que vai ter, porque eles são tão empolgados, engajados. A família do POV gosta de mandar comentários. Participação é boa. E uma outra coisa legal, a gente estava olhando as nossas estatísticas, a gente passou de 100 mil comentários nos últimos 30 dias, olha só. Significa o quê? Que está um pouco difícil de acompanhar tudo, né? Ah, é. Tem pessoas que falam assim, ai, você me ignorou da live, gente. Tem 100 comentários por minuto. Gente, eu, sinceramente, antes da gente chegar nessa marca, eu já não conseguia. Eu já tenho uma limitação aqui nessa cabeça grande que me impedia. É, então... Agora, então, vixe, tem que ser ele. Tem que ter um pouquinho de paciência na live, gente, porque tem muito comentário. São 3 comentários por segundo em média, tá? Porque tem horas que eu não bate meta essas coisas e aí o negócio fica maluco. Ai, não... Dá 200, 250, 260 comentários por minuto. Gente, é uma loucura. Ou seja, chega até a hora que eu não consigo ver o que está acontecendo no chat. Mas nem quando eu assumo, né? Lembra quando ele assumi? Eu dava uma cobridinha nele pra ele resolver uns pepinos? Nem quando eu estava lá e eu não estava jogando, eu só estava lendo e não conseguia. Imagina pra ele que joga e lê ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, pensem. Não é todo mundo que faz o que a gente faz. Então, tenha paciência, meu querido, a pessoa ansiosa, tá bom? Então, pra terminar o vídeo... Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amiguinhos. Senão o YouTube não está nem aí nem pra gente. Imagina pra você que mandar com notificação. Então é o seguinte, faça isso, clica no sininho, é muito importante, que a gente quer que os vídeos cheguem a você, tá bom? E não se esqueça, hashtag PoveResponde. Exatamente. Um beijo do coração de vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.